Olá, amigas e amigos do YouTube, aqui é a Marília Galdino Moriá Plantas. Eu quero já agradecer a Deus a vida de todos vocês que vão estar assistindo este vídeo. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindos e abençoados por Deus. Gente, eu estou aqui no jardim, eu vim fazer um tour para vocês estarem vendo como as plantas estão lindíssimas e eu também estou aqui fazendo uma limpeza. Ainda tem algumas coisas espalhadas, uns tijolos, mas está tão lindo que eu não poderia deixar de mostrar para vocês. Olha este senécio jacobicênio, gente, olha que lindo, olha a floração, todo florido. Gente, esta planta é uma planta lindíssima, de muito fácil cultivo. Qualquer galinho que você quebra e você enterra no substrato, gente, ele vai saindo assim novas mudinhas e logo enche o vaso. Olha como está lindo aqui. Aqui é um latão de leite, olha, está muito bonito. Ixi, o bolt já está correndo. Olha, este outro vaso com esta fética encói também, lindíssima. Olha, esta floração, gente, está aproximadamente já uns dois meses. Muito bonita, né? E olha a minha buganville, é aqui perto do poço, gente. Olha que linda que ela está. Ela está toda florida, está lindíssima. Eu tenho uma lá no portão, ela está sem flor, mas esta daqui, olha como ela está linda. Muito bonita, né? Olha, aqui este jardim em volta do poço, eu andei fazendo uma limpeza, retirando bastante matinhos. Olha, esta orelha de burro ainda está com a sua floração, né? Ainda abrindo alguns, ele forma um cone, né? Olha, muito bonito. Dei uma limpada aqui. Eu vou estar descendo ali para mostrar para vocês uma planta que está muito linda. O véu de noiva, olha, gente, que lindo. O véu de noiva, não. Eu sempre faço confusão. É buquê de noiva. É que forma um buquêzinho branco bem delicado. Olha, está toda cheia. É uma planta, assim, que se ramifica bastante, olha, formando uma toceira, né? Olha, muito linda. E agora, no inverno, é onde ela se enche de flores. Muito bonita, né? Eu dei uma boa limpada aqui no chão, olha. Retirei bastante matinho. A minha coresmeira, eu fiz uma poda. Porque depois que ela floresce, gente, é muito bom fazer uma poda. Porque você, olha, podando ela, logo vem nova floração. Olha os caixinhos, logo para se abrirem. Olha, olha, tem uns que já estão até abrindo. Olha que lindo. É muito bom, viu, gente? O ano passado eu não fiz isso. Aí, esse ano eu fiz e eu gostei bastante. Porque ela está, assim, já vindo bastante botõezinhos para estar florindo, né? A minha cruzia também está muito bonita. Olha. Olha. Olha, cheio de florzinha, este cacto, né? Cacto palma. Eu estou lhe fazendo limpeza aqui também. Olha, esse tronco eu retirei o vaso que estava aqui. Aqui, também dei uma boa limpada. Retirei toda a planta que estava aqui neste vaso. Olha. Mas eu vou estar colocando outra planta. Olha. E vou colocar mais alguns vasos aqui. Esse outro aqui também eu vou levar para estar trocando, né? A planta dele. Olha. Fazer, né? Um replante. Gente, aqui tem bastante manutenção no jardim. Eu preciso ainda estar, olha só, retirando aqui essas folhas, olha, essas folhas secas, velhas, dessa estrelísia. Ali da areca. Olha como está. Da iuca. É, assim, serviço constante aqui. Olha como está bonita depois que nós podamos, né? Esta dracena variegata. Está muito bonita. E eu retirei os pneus dali, porque se encheu muito com aquela calanchoe, né? É, a marneriana. Eu retirei. Olha esta bacia, como ela está bonita. Olha que linda. Olha. Muito bonita, né? Meu colar de rubi. Aqui eu coloquei este pneu. Aqui, porque esse hebisco, gente, estava cheio de botões. E as formigas vieram, cortaram tudo. Olha, ele agora já começou a vir folhinhas novas, né? E eu quero estar indo lá em cima para mostrar para vocês o sapatinho de judia. Olha, gente, esses tijolos que quebraram. Eu vou estar retirando. Olha como está a buganvilha aqui desse outro pergolado. Gente, olha. É a laranja. Olha como ela está. Lindíssima, né? Olha. Aqui, eu plantei também, né? O sapatinho de judia, gente. E quando houve aquela geada, né? Praticamente, eu até pensei que eu fosse perdê-lo. Porque ele secou todinho. Mas olha só. Aí, já está com florzinhas. Olha. E o que que aconteceu? Ele está se enroscando todo aqui nesta buganvilha. Mas está bonito, gente. Mas aqui em cima tem um outro. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Olha. Olha como ele está assim. Olha. Está linda a buganvilha. E olha o sapatinho de judia aqui em cima. Olha como ele entrelaçou, né? Com a buganvilha. Olha. Está muito bonito. Na época, gente, eu deveria ter plantado só a buganvilha e o sapatinho de judia em um outro lugar. Mas, eu falo, às vezes, o desespero por planta é tanto. A gente quer ver tanto tudo florido, né? E foi aonde que está aí. Agora, todo entrelaçado. Ah, tem também, olha, esta coroa de Cristo aqui. Eu não quis tirá-la. Olha. Ela já está florindo. E o que que está acontecendo? Olha. Olha o sapatinho de judia nesse tronco com esta orquídea. Olha aonde que ele está vindo. Olha. Olha as dragamontianas. Gente, olha que linda. Olha como ficou. Olha. Foi caindo folhinha, nascendo mudinhas. E ficou este canteiro lindíssimo com esta calanchoe dragamontiana. Muito bonita, né? Muito linda. Eu estou aqui em cima agora. Olha. Aonde era a cocheira do corumba, né, gente? Que eu não quis que o meu esposo desmanchasse o telhado, né? E aproveitando aqui essas madeiras, olha. Coloquei estes vasinhos aqui embaixo, já plantando suculentas. É um local que enche muito de folha, gente. As folhas do eucalipto. Olha. E olha o sapatinho de judia que eu plantei aqui. Gente, essa planta, ela tem um ano e dois meses. Olha. Nós íamos colocar uma tela aqui, não deu nem tempo de colocar uma tela para ele enroscar. Ele acabou se enroscando nessa telinha verde, que é uma telinha de sombrite, né? Olha. Foi abrindo espaço nos buraquinhos e foi assim entrando. Olha. Olha, né, gente? Eu falo. A natureza se encarrega, né? Olha. Olha que lindo. Olha. Olha onde está. Olha. Aqui já está com bastante flores. Bastante flores abertas, né? Por que esse nome sapatinho de judia? O formato da florzinha, gente, é um sapatinho. Olha que lindo. Olha. Muito bonita, né? E aqui, como só tem ela, né? Olha, dá para a gente ver mais. E eu não vou estar colocando outra planta, não. Vou deixar aqui o sapatinho de judia. Vou mostrar um pouquinho aqui dentro, como que está. Olha. As plantas estão gostando bastante desse local. Eu tenho bastante eônios aqui. Olha. O arbórea. Este colar de azeitonas também está muito bonito. Mas aqui, aqui foi um viveiro que o meu esposo ganhou, né? Uma pessoa tinha pássaros. E como ele me deu, né? Eu fiz. Deixei para estar colocando as plantas. E aqui embaixo, olha. Colocando mudinhas, os vazinhos. Quando eu faço mudinhas novas. Olha. Olha. Olha esta outra aqui, que graça. Eu não sei o nome dessa suculenta, mas dá uma florzinha muito linda, né? E aquilo que eu falo para vocês, gente. Onde eu tenho espaço, eu venho colocando as plantas. Este é o véu de noiva, olha. Aqui ele fez para mim essa bancadinha, né? Olha. Mais vazinhos de suculentas. Eu tenho suculentas, assim, bastante repetidas. Mas eu não me incomodo, não. Porque eu vou colocando, né? Como eu falei para vocês, em vários locais aqui da Chácara. Olha. Outro senestre jacobicênio. Gente, foi assim um vazinho que eu comprei com duas mudas. O que já me deu de mudas, nossa, bastante mesmo. E eu já quero estar encerrando este vídeo, agradecendo a todos vocês que vão estar assistindo. Se você gostou, deixe o seu joinha. E eu continuo dizendo para vocês, gente. Não desista de nenhum dos seus sonhos. Porque todos os nossos sonhos, Deus, ele sonhou primeiro. E no momento certo, ele é fiel para realizar todos os nossos sonhos. Fiquem todos com Deus. E no momento certo, ele é fiel para realizar todos os seus sonhos.